É natural, um porto como eu partir o rap em Portugal Angolim como sou, quando eu parto é pavô E todo o primo fica com cara de topo Dizendo que gostou do que ali passou Que tudo mudou, porque o rap matou A alegria formou, a amizade organizou Uma qualidade fora do vulgar Chegou, está a dar, no coração de toda gente formular Por ser, por ser, por ser natural É natural, é natural É natural, um porto como eu partir o rap É natural, é natural É natural, um porto como eu partir o rap em Portugal Lombo famoso, quando boca dá no osso Calma e insócio, eu sou perigoso Com as minhas rimas e poesias eu formo alegria Funky D, Funky D já é uma mania Yo, pergunto a tua carina E aí, terás a garantia Que pro ar depois já mantém um sabor Nas rádios em todos os sítios forma sempre amor Porque eu parto com classe com dignidade Estou informática, tenho o vício da verdade Dão diga e dão nem como eu venho e vou Onde estive estou, o sabor é bom É natural, é natural É natural, um porto como eu partir o rap É natural, um porto como eu partir o rap em Portugal É natural, um porto como eu partir o rap É natural, eu vou estabilizar e também desestabilizar Porque quando me ouvem nunca querem parar Só querem continuar, pular, pular Parto sem parar, sem descansar e eu posso pazar Eles querem é desbundar, é desbundar On and on, toda break it on Keep it on, eles querem um puro som E agora pra pessoa que sou agora chegou E no meu ritmo penetrou Eu digo, e assim dito Eu só ponho as vossas mãos sobre o ar E curtir a melodia como quem não quer parar A intenção aqui é de continuar Funk está solar, o som puro para desbundar Porque é natural, yo Porto como eu partir o rap É natural, yo, é natural Porto como eu partir o rap É natural, yo, é natural Um puto como eu partir o rap em Portugal É natural É natural, yo, é natural Gostaria de mandar um forte abraço Às garinas da minha parte Catarina, flutado Maria, Suzana Exista, sweet dog Maria, João, a minha garina Amo Lily, Leonor, Ana, BB Vitória, beijinha Jacinta, Vani Sara, Daddy, Cristina Paz Um forte abraço à minha madrinha também What up, yo What up, yo? What up, yo? What up, yo? Bosh And now What up, yo? You're crazy Bosh Bosh Bosh